A lata de esprei é o principal objeto de trabalho do grafiteiro Kiko Nutz, de 32 anos. Morador de Blumenau, ele começou a pintar com 15 anos e hoje faz parte de um grupo de grafiteiros da cidade. O ateliê é todo decorado. Aqui ficam guardados todos os trabalhos do artista. São pinturas em telas, estampas e alguns objetos que ele reutiliza para fazer as invenções, como esse skate quebrado, por exemplo. A inspiração, segundo o Kiko, vem de uma simples conversa. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar bastante com as pessoas. Às vezes as pessoas soltam uma frase ou alguma coisa que eu escuto. Eu vou e anoto no papel e conversas livres que eu leio ou músicas que eu ouço. As pessoas que sempre estão do meu lado me inspiram bastante. Apesar de ser apaixonado pelo que faz, Kiko conta que esse tipo de arte é bastante discriminado aqui na região. E além do preconceito, eles não são valorizados. Ter valorização de trabalho, que é uma coisa bem difícil, porque as pessoas ainda veem o grafite como pichação. Elas não têm conhecimento do que é. E não se tem galerias em Blumenau para apoiar grafiteiros. Tem pessoas, tem curadores em Blumenau que abraçam os grafiteiros. Mas não tem uma galeria específica ou uma galeria que seja de arte que vá e dê o espaço para um grafiteiro, que é o que mais um grafiteiro quer. Fomos às ruas para saber se os blumenauenses consideram o grafite uma arte. Considero. Por quê? Porque eu acho bonito. Porque a arte é o que tu acha bonito. Conceito. Não. Não? Por quê? É, isso aqui é pichando os muros, deixa a cidade mais feia. Eu não acho que é uma arte. Se fosse uma arte que eles fizessem num quadro e deixassem disposto. Depende da grafitagem. Depende, tá? Tem umas que ficam horríveis, que deixam a cidade nojenta. Inclusive aquelas que tem na Sete ali eu acho horrível. Eu acho uma arte muito bem expressiva, bem bacana. Desde que não polua tanta cidade, né? É uma coisa legal ter uns artistas que fazem um trabalho bonito aqui em blumenau. Além de alguns não considerarem esse trabalho como arte, as pessoas também não sabem diferenciar o grafite da pichação. Mas existe alguma diferença? A pichação, na verdade, é uma arte caligráfica mais simples, mais reta. E o grafite já é algo de produção. Se tem grafite, às vezes você demora uma semana ou um mês para terminar a pichação, você faz em cinco minutos, né? Kiko veio a Blumenau justamente para quebrar essa barreira e mostrar que o grafite não tem só o lado artístico, mas também social. Por isso criou um projeto para atender crianças nas escolas da região. Eu tenho um projeto social em Timbó. Lá eu tenho 40 alunos. O projeto já foi feito em Blumenau. Eu já trabalhei com a assessoria da Infância e Juventude em Blumenau, dando palestras nos colégios, conscientizando. Já pintei vários colégios, dando material do meu bolso, para entrar e desmistificar o que é o grafite e a pichação, e para mostrar que, tipo, se tem arte para todos os lados, né? Não é, tipo, só uma tela que pode ser chamada de arte. Arte ou não, essas produções estão espalhadas por toda a cidade, nos muros, paredões e prédios abandonados. Enquanto não ganham reconhecimento, esses artistas seguem no anonimato, motivados pela paixão de grafitar.